Eu não aguento com café Em 3, 2, 1, agora Mas tem que passar Bom dia, gambasada Tudo bem eu com vocês ali O Nene está aqui tomando um café com Vanessa Mariando A menina dos olhos de Deus Fala bom dia pros meus gambas Banguinha, tudo bem? Tem que falar com a Vanessa Tem que falar com os gambas Banguinha, gambasada Que Deus abençoe a vida de vocês Assim como a minha e de todos os nossos Amém! Glória a Deus! Nil, Nene Eu quero contar uma coisa pra vocês Escapamento direto Da gambasada tá virado pra cá Vamos falar Eles devem estar ali perguntando Por que que o Nene tá parecendo uma pilha alcalina, né? Mas pode falar o nome da pilha Porque senão fica atrapalhando, né? Não, alcalina é a marca Que evita pressão, potência Mas tem aquela uma Tem que ver com o negro agora, né? É Sabem o que que é isso aqui? Não sabem? Então vem com o Nene e com o Nene vai explicar Vanessa Isso é o truquing O que é o truquing? Me pega a câmera lá Que eu quero mostrar pros cabeçudos Porque só falar não resolve Eles tem que ver Vamos lá Pera ali Ixi, todo mundo viu tua senha agora Vai ter que trocar Que todo mundo viu Tira o cabelo Não faz mal Nene Vai ter que botar uma xuxinha Não, não Cadê o aplicativo? Tá aqui Ó Tu viu ali ó Tu clica com o dedão no aplicativo Aqui ó Vamos fazer bem feitinho Aqui É o truquing Esse é o aplicativo Certo? Você vai baixar ele no teu celular Sim E aí Você tem esse ficar disponível É no caso se o meu Pera aí Esse aplicativo vai servir pra nós fazer o que? Esse aplicativo vai servir pro motorista Ele é direcionado pro motorista Tanto faz motorista de empresa como autônomo? Tanto faz o de empresa como o autônomo Por quê? Porque a ideia do truquing Ele é auxiliar o motorista É um motorista ajudando o outro Sim Ele tem o mercado de cargas Mas é Como é o aplicativo que tá começando agora Aham Ainda não tá forte no mercado de cargas Porque é Tem alguns ajustes a ser feito Porque a ideia futuramente é Nesse mercado de cargas Colocar cargas que venham direto das empresas Sem atravessadores Entendi E aí É bom pra nós Você vai cadastrar o teu caminhão aqui A empresa vai procurar no aplicativo O caminhão que ela precise pra carga Sim Que ela tem disponível E ela vai entrar em contato com você Você vai colocar quando você tiver vazio Você vai pôr que você tá disponível E a empresa vai ver que você tá lá naquele local Disponível Prata Ó Vamos ter que mostrar pra gambajada O cara veio barrer com motosserra Aqui do lado das gravação Viu? Aí Ele vai meio que você tá disponível Vamos ter que arrumar umas praquinhas escrito em gravação Tá Mas vamos falar do que mais interessa O guia da estrada O guia da estrada Agora A ideia Esse aplicativo Já existe nos Estados Unidos Americano Bagual então Eles trouxeram a ideia de lá pra cá Porque É um motorista ajudando o outro Detalhe O motorista não tem custo nenhum Pra isso O que significa aquela bomba ali? Pra que essa bombinha? Postos de combustíveis Nós estamos em Rondonópolis Certo? Ele vai mostrar a minha localização E ele vai mostrar Todos os postos de combustíveis Que tem em Rondonópolis Se a Vanessa Mariano tiver aqui Eu estou aqui E o Nene tiver lá no outro posto Aqui ó Eu estou Não, aqui você precisa do posto pra abastecer Você vai entrar Não, mas então Agora... Se tu tiver aqui e o Nene tiver lá Aí tu bota o preço que tu basteu aqui O Nene tá lá O Nene olha lá Vai ver Aqui, vou mostrar agora ó Posto Mazute Ah Valor não informado Nossa, você não informou o preço do dia Eu vou informar agora Eu paguei ontem 3 É isso? 3,78 que ele falou Isso? 3,78? Eu não sei, não abasteci Não tem dinheiro Duro? 3,78 8 8 Mais um zero Aí Certo? Certo Atualizar Agora Aqui, você vai informar os serviços que tem No posto Ele vai fazer as perguntas Tem posto de combustível? Tem restaurante? Sim Tem chuveiro? Sim Sim Esse posto de combustível possui vagas pra pra noite? Sim Sim Ele possui acesso à internet? Sim Antes tu tava no wi-fi do posto? No restaurante É Então, mas ele tem acesso Tem banheiro? Sim Tem segurança? Tem Tem o guardinha que anda pra lá a noite inteira Tem cobertura da TIM? Sim Tem Da Vivo? Sim Tem Cobertura da Oi Deve ter, né? Estamos dentro da cidade? Sim Eu não tenho Oi pra saber Tem lavação? Não Lavador de caminhão? Ele não tem lavador Tem borracharia? Sim Tu ainda viu o truquinho do cara antes lá na borracharia? Que era bonito? Caixa eletrônico? Não Cobertura da Claro? Sim, nós estamos dentro da cidade Ah Aqui Resumindo Ele já apareceu o valor do diesel E apareceu em serviços Vagas pra pernoite Alterar a situação Muitas vagas Muitas vagas Muitas vagas disponíveis Aí agora ele atualizou Agora ele atualizou Atualizado por Vanessa Mariano Dia 3 do 7 às 8 horas e 42 minutos Então no caso se o Nene tivesse lá vindo Esse restaurante Esse restaurante Esse restaurante Esse estabelecimento ainda não foi avaliado Eu vou avaliar ele E eu vou dizer excelente local Porque realmente Já está escrito a palavra inteira Realmente É um Um lugar bom Certo? Aham Você está vindo atrás de mim E você vai procurar um lugar para você abastecer Para você dormir Para você Né? Utilizar Você vai entrar lá nos postos Você vai procurar Quando você abrir o posto Mazuki Que é o posto que a gente está aqui Você vai ver tudo que eu coloquei Ou seja É o motorista ajudando o motorista Sim Na hora da avaliação Você vai pôr se é bom Se é ruim Se for ruim Eu vou ver que você colocou o que é ruim E eu não vou no lugar Com certeza Entendeu? Então é um E o preço do diesel Isso é interessante demais Sim É um motorista ajudando o outro Detalhe Oficina Detalhe Você precisa de oficina Então caminhão não deu problema Você precisa de oficina Mesma coisa Todas as oficinas da cidade Detalhe São oficinas para caminhão Esse aplicativo é um aplicativo Nada para carro baixo Só para caminhão Só caminhão Entendeu? Todas as oficinas Todas Todas Mesma coisa Tá vendo? Todas as oficinas E já dá o endereço Dá o endereço Dá o endereço Dá a quilometragem de distância daqui E você entra aqui Olha lá o telefone da oficina Avaliação Telefone Tudo mais Certo? Que troço, hein? Aqui Peça e acessório Para caminhão Aham Também Mesma coisa Tá vendo? Aonde você compra Peça e acessório para caminhão Tudo aqui Telefone Clica aqui nessas engrenagens Para ver o que aparece Aí ó Master Truck A distância Distância O telefone Tudo mais Certo? Legal hein Borracharia Mesma coisa Pneus novos Recapadores E borracharias Até isso ele acha Sim Ele encontra para você É Tu que fica ligando para o Nene Nene Onde que tem pneu para vender Nene Onde que tem borracharia Nene Ai agora tu baixa o truquing ali no celular Tu não vai precisar mais ficar ligando para a gente né? Isso mesmo Aí você tem concessionárias E você tem a opção Concessionárias para caminhões E para carreta E para carreta Ah lembraram para carreta que carreta não faz parte do caminhão Sim Alguém lembrou disso né? Não olha só Você tem a opção separado Tanto caminhão quanto carreta Que o cavalinho e a carreta é um conjunto só Não É um trem só Eles acham que é um trem só Ele separa No aplicativo separa Seguradoras Mesma coisa Tem a seguradora tem Sim Ele vai procurar Achar ele já achou Mas é que a internet está fraca Tá ali ó Tá vendo? Já achou Olha quantas Todas as seguradoras Olha isso Estão vendo? Guinchos Com esse postos de pesagens Como ele é um aplicativo novo ainda Está faltando alguns ajustes E como é certo Tem que ter o ajuste É porque tem que pegar o negócio Tem que vir uma Os ajustes que estão faltando São os negócios da NTT e tudo mais Para fixar no aplicativo os lugares das balanças Isso vai ficar bom Porque a gente já sabe se a balança está pesando ou não Aí acaba com aquele negócio Vai tubarão A balança está fechada Tubarão A balança está aberta Sim O cara já entra no aplicativo já sabe Vai entrar e cada um que passar Vai estar informando a situação né E as chamadas de emergência São serviços de apoio Então pessoal O que que é a ideia? A ideia é que O motorista eu use Você use O outro use Todos usam isso daqui E vão repassando as informações Por quê? Porque não tem custo nenhum Para o motorista E um ajuda o outro É de graça né? É de graça E é a gente que alimenta o aplicativo Tem mais alguma coisa para mostrar? Não Seria Seria isso aí Aí você tem Fale conosco Você manda as suas sugestões lá Você manda as suas reclamações O que que pode ser melhorado O que que não Entendeu? Ah detalhe Você vai fazer o cadastro do teu veículo Quando eu cadastrei o veículo que eu uso né? Aham Quando você faz o cadastro do teu veículo Que você entra aqui O próprio aplicativo ele já entra direto com o teu veículo Ah mostrando Para procurar Aham Ele já entra direto com o teu veículo Então se você tiver um, dois ou três mais Você vai fazer o cadastro com o teu veículo Entendeu? Mas a ideia é essa É um motorista ajudar o outro motorista Veio doze Tipo lá nos Estados Unidos funciona muito isso Lá um ajudou um Mostra para o outro Vamos mostrar mais alguma coisa? Não Então deixa eu virar a câmara Aí tu fala com meus gambá Então a ideia pessoal A ideia é essa É Eu Eu vou Eu baixo o aplicativo Eu coloco as informações Cheguei aqui no posto Igual vocês viram ali Colocam as informações O O Nenê está vindo atrás Mas Aí eu vou dormir Eu não vou pernoitar Eu vou pernoitar lá em Rondonópolis É O cara está vindo aqui Desceu a serra da Petrovina Não Mas Chegou no Na Pedra Preta ali Ele já puxa Eu vou dormir aonde O cara já vem direto E nem precisa Vamos supor Se ele está lá no Rio Verde E ele está Se puder levar Eu vou dormir em Rondonópolis Ele vai lá Coloca a cidade em Rondonópolis E ele vai procurar um lugar lá em Rondonópolis Para ele Ele vai ver todos os postos Vai entrar ali em todos Um por um Qual serve Ah Esse aqui Dizia que está mais barato O local é assim Igual você que tem conhecido para todo lado Se você informa ali O cara olha Caramba Vanessa Mariana informou aqui Então E assim A gente precisa O que que a gente precisa frisar A gente precisa frisar muito o seguinte Não tem custo para o motorista Não tem custo para o motorista Tudo que é de graça a gente pegou E é E a gente precisa que os motoristas se juntem Para que isso possa dar certo Entendeu Para que isso possa É Porque veio para beneficiar mesmo Mesmo É O negócio das cargas A princípio né Está meio devagar Porque o aplicativo é novo e tudo Mas a ideia do negócio das cargas é Futuramente Não é apenas as cargas direto Apenas as cargas direto Aí a gambasada vai entrar no aplicativo Já vai escolher Acha ali É E assim Ele entra no aplicativo E ele também E a hora que ele estiver disponível A empresa que estiver cadastrada ali Estiver precisando do caminhão Vai entrar em contato com ele Vai ver que ele está disponível Vai entrar em contato Entendeu Então pessoal É uma coisa que começou a caminhar agora Né É um aplicativo novo É uma coisa nova Começou a caminhar agora E que a gente precisa que os motoristas se unam Baixem Para que possa estar funcionando Porque é uma coisa que vem para agregar É uma coisa boa Que se todo mundo utilizar vai ajudar muito Muito mesmo Mas é um repasse de informações né Cebão É o que eu sempre falo É igual eu Eu gosto da gambasadinha nova aí que vem Por que? Eu já estou um caco velho né Então a gente tem que ir repassando Sempre o que a gente Não adianta a gente colher informação E ficar só para a gente Ah eu sou um sábio Eu sei de tudo E não passa para os outros Vai adiantar o que né A gente tem que passar tudo aquilo que a gente aprende Tudo aquilo que é de baú Informando os outros E assim é o aplicativo né Sim Você vai colhendo as coisas boas aqui E você vai passando para os outros Você colhe as coisas boas ali Passa para os outros Eu vou dar um exemplo Agora esses tempos Acontece muito com você comigo Com qualquer um A Jéssica lá A Jéssica Valoski Aham Ela estava com o caminhão Quebrado lá no Juiz de Fora É Juiz de Fora que ela estava né Procurando uma oficina Mesmo no lugar onde quebrou o câmbio do boate Não Procurando uma oficina Né Perguntou para um Perguntou para outro Ela me ligou Aonde que tinha uma Se alguém conhecia algum mecânico lá Gente Se todo mundo Pôr a informação no aplicativo No aplicativo Você não precisa ficar ligando para um Para outro Pedindo informação de uma oficina Aonde que tem Vai no aplicativo lá ó E isso vai ser bom também Sabe para que Para as oficinas Dos caras que são relaxados Que não faz servir direito Eles vão se alinhar Porque não Vai catucar o dedão Lá e botar o dedinho para baixo Sim E vai escrever E vai escrever Tem um lugar para escrever Ó Oficina não presta Me largar no parapu do bambu Sim O mecânico fica conversando só no zap Exatamente É Você vai poder avaliar Você vai avaliar Oficina, concessionária O posto O Todo lugar Você vai avaliar ali Isso é bom E o motorista vai puxar o outro Então Aí que está O comércio O local que você foi Ou ele Trata bem o motorista É E passa A né A tratar Eu estou gostando desse negócio Porque a propaganda tem que ser feita por quem? Pelo motorista Por quem está na estrada No dia a dia Que vê Que sofre Que passa Não adianta nada O cara tem um comércio aqui Vai lá e pega uma empresa de marketing Que faz Toda propaganda Traz e faz e lança Todo mundo olha Nossa propaganda bonita Vou ir lá Chega lá Não é aquilo Agora Na língua do motorista O cara vai ter que fazer o serviço Piatinha Que nós falamos Igual Igual aconteceu o caso comigo Lá do posto Lá do Chapecó né Aham Que eu coloquei na renda E que todo mundo se estendeu Para todo mundo E todo mundo viu Que era um local Que não é bem recebido Né Então assim O aplicativo Ele vem na lista Ele vai ajudar o motorista E ele vai ajudar também O comerciante O empresário Porque se ele tiver um bom comércio Se ele tiver um bom local Ele vai ter Uma boa clientela Se ele não tiver Ou ele vai se consertar Ou ele vai ficar Não É como o tal O tal da propaganda Parece que feita Pela gente O povo vê sinceridade Eu tava conversando com o Vander Dono lá do JV Acessório O que é de gente que liga do Brasil inteiro Pra comprar as peças dele Do acessório Depois que a gente fez A propaganda lá Nossa É muita coisa Sabe Mas eu não sei Porque o povo vê Você entendeu O povo vê Quem tá ali falando É motorista Sim Agora outra coisa A propaganda Eu Vanessa Mariano Eu só indico alguma coisa Se ela serve pra mim Se ela é boa pra mim Pois Mas é o meu caso É o seu caso também É o meu caso Se for bom pra mim Eu indico Se não for Independente do que seja Não me serve Não quero Entendeu E não indico pra outro Mas pessoal Esse aplicativo Eu falei com O Neto Ele viu Ele falou Vanessa Nós temos que mostrar Isso daí pro povo Porque é uma coisa Que veio pra aplicar Somar Eu passo lá Eu baixei Quando eu baixei Eu não sabia Do que se tratava Eu procurei saber Do que que era Que se tratava E eu falei Não, mas pera isso Daí a gente precisa divulgar Porque a verdade é Que a gente precisa Pra esse aplicativo dar certo Pra ele funcionar Mostra o pagambasada Qual que é o símbolo Do aplicativo Pra pessoa Que entra no Ah, isso aqui? É É isso aqui Vocês vão encontrar Isso aqui Vocês viram ali Eu mostrei no início Eu mostrei no No início No Play Store Que baixa ele? Sim Baixa no Play Store Mostra o desenhinho Olha Aqui, ó Tá vendo? Esse aqui Vocês vão baixar É o mesmo desse daí É o mesmo desse aqui, ó Tá vendo? E aí vai baixar E assim É o que eu tô falando É porque eu procurei saber Fui atrás pra saber E aí Eu descobri Que Meu amigo DJ Hahaha Marcelo Meus gambazinhos do sinopse Ah, o Paulo em problema Eu preciso pra não sair Eu E aí eu descobri assim Que pra ele dar certo A gente precisa se unir Mas que é uma coisa muito boa E que se todo mundo se unir Vai fazer a diferença enorme Na nossa classe Entendeu? Então é isso aí Beleza Vamos dar um abraço pra essa gambazada Tu conversa né menina? Dezenove minutos Vamos embora Tá bom? Um abraço, um beijo Fiquem com Deus Deus abençoe a vida de vocês E vamos lá Catucar no No negócio aqui né? No troquing Troquing? No troquing Mas eu não sei nem falar esses nomes Falou ué Eu fico me imaginando Se um dia eu sair fora do Brasil Vou ter que levar um tradutor Hahaha Um abraço, tudo de bom